Mais um papelinho. Vê se tocamos aqui num tema que teme tocar. Se não tocarmos, eu vou ter que te dar tempo a tu falar disso. Não, tu estás aqui triste. 28. 28. Ora, 28. O que é que me sugere? Talvez é capaz de fazer-me falta mais o dinheiro. 28 é o número de álbuns que tu já editaste. Ah, pois. Tu já lhe perdeste a conta. Por acaso, é um dos meus números. 28, fica a saber. É um dos meus números de euro milhões, por acaso. O 28. 28 é o dia da noitada de São João d'Arga, onde nos encontramos muitas vezes. E 28 é realmente o número de álbuns que eu tenho editado. Depois, tiramos aqui este que diz Último Tango. Último Tango. Último Tango significou a expulsão do seminário. Portanto, tu foste apanhado a ver o filme Último Tango e que foste convidado a sair. Primeiro, deixa-me dizer duas coisas, que vou mandar, aproveito porque estamos. Eu sei que nos estão a ouvir. Um abraço para a Argentina, para o Buenos Aires, para as pessoas de Gonzales Catan, que é uma associação de muita gente portuguesa, que me proporcionou três vezes ir a Buenos Aires, ao El Caminito, ver, experimentar, dançar o tango e, acima de tudo, ver, tocar e cantá-lo. Último Tango em Paris foi o filme que eu fui ver com 14 anos e eu e mais alguns amigos e depois fomos apanhados. Não vou dizer por quem, porque eu não denuncio quem... Pessoas... Pessoas importantes, de certeza que não foi por mal, mas acusaram-nos aos seus padres e os seus padres acharam que ia ver o último tango em Paris. Era um grande pecado. Saltar o muro para ir comprar pão com chocolate e, tipo, pequenos vagabundos, ir à dispensa e trazer uma barra de queijo da dispensa, que não eram coisas muito concentrâneas com a vocação de um rapaz candidato a padre. E, olha, que Deus me perdoe porque são todos os meus amigos, continuamos muito amigos. Mais um papelinho que eu acho que ainda dá, Augusto. Vá lá. Então, este diz... Este diz... Rua Gago Coutinho, 43. A PPSDM, claramente. Que é o quê? A PPSDM é a Associação Portuguesa de Pais e Amigos da Pessoa com Deficiência Mental, ou Portadora de Deficiência Mental. Onde tu trabalhas há muitos anos. Onde eu trabalho, neste momento, estou em retirada, digamos assim, por questões formais, onde eu comecei a trabalhar no dia 1 de Abril, de 82, onde passei toda a minha vida, onde evoluí como pessoa, como cidadão, como ser humano, onde me formei, formei socialmente, formei humanamente, tive a oportunidade de estudar, de fazer a minha licenciatura, trabalhando, e onde tenho, necessariamente, as maiores referências da minha vida. Os amigos, os miúdos, como nós chamámos, a criatividade foi ao extremo, criámos, temos um presépio vivo, que representámos há 20 anos, com 30 utentes, um grupo de bombos, representei Portugal duas vezes, num encontro mundial de arte e criatividade nos Estados Unidos, com gente de todo o mundo, eu, o meu amigo João, o meu amigo, já falei nele, o Júlio Viana, e outros colegas, fizemos coisas fantásticas, mas fizemos não. Nós proporcionámos, e os meninos proporcionaram-nos para fazer. Um grande abraço, com as dificuldades que têm ultrapassado, para a PPA, a CDM, e para todas as instituições que trabalham com pessoas com deficiência mental.